chegando agora aqui no nosso programa. Tem entrevista chegando agora no Panorama noventa e cinco. Dando sequência a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caicó, o Panorama noventa e cinco recebe hoje, terça-feira, dia três de setembro, a candidata Sandra Kelly de Araújo. Sandra nasceu no dia dois de junho de mil novecentos e sessenta e seis, é professora do de ensino superior e se apresenta como candidata pela coligação Caicó Podemais, que reúne os partidos Solidariedade, Republicanos, PSB e União. Ao seu lado, na chapa está Ayrton Dias de Araújo, seu vice, nasceu no dia nove de junho de mil novecentos e cinquenta e três. Nessa entrevista, vamos explorar as propostas de Sandra Kelly para eh dentro do seu plano de governo, né? Abortando temas como educação, saúde, infraestrutura e gestão pública, além de discutir suas estratégias para enfrentar os desafios locais e sua perspectiva sobre o futuro do município de Caicó. Vamos aqui colocar o nosso cronômetro, né? Trinta minutos a partir de agora com Sandra Kelly e Ayrton Dias aqui no nosso Panorama noventa e cinco. Sandra, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, Joelma, Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham, todas as pessoas pelo rádio, pelas redes sociais, os internautas, bom dia. Ayrton Dias, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia Ayrton. Bom dia, Marcos, bom dia todos que estão aqui na rádio, bom dia, ouvintes da noventa e cinco FM, é um prazer estar aqui ao lado de Sandra para as perguntas que foram necessárias. Sandra, por que você decidiu disputar a prefeitura de Caicó? Marcos, eu penso que eu já alcancei a maturidade para almejar, me dispor a essa, a esse importante cargo, né? Especialmente, Marcos, porque eu tenho observado nos últimos anos que nós temos cometido muitos erros no que de respeito à administração pública municipal e eu me coloco de uma maneira reflexiva, crítica e propositiva no sentido de apontar caminhos para uma melhor gestão da nossa cidade. Eu tenho um comprometimento muito grande com Caicó, é a cidade que eu moro, é a cidade da minha família, é a cidade que eu amo e eu acho que hoje eu me encontro com a maturidade suficiente para debater, dialogar sobre Caicó e contribuir para o seu desenvolvimento. Lembrar que as perguntas serão feitas baseadas no plano de governo dos candidatos, né? No seu plano de governo, você fala que a saúde de Caicó enfrenta longas filas de espera para consultas e a falta de especialistas na rede pública. Caso você chegue lá, como sua gestão pretende melhorar o acesso à saúde pública em Caicó? Marcos, é preciso a gente destacar que a saúde pública, a saúde pública municipal, ela está bem colada com os programas federais, né? Isso é uma regra, a gente precisa estar colado com o Ministério da Saúde, colado com o Sistema Único de Saúde. O município reverbera, né? O município é o palco onde a saúde, a educação, ele se materializa, principalmente no Brasil através das políticas federais. Então, a gente pensa numa aproximação máxima das políticas federais, de modo que o município esteja suficientemente organizado para executar essas políticas. Recentemente, o governo federal lançou um programa, salvo engano, é mais especialistas e a gente precisa estar bastante organizado para aproveitar desse programa, né? Esse programa, por exemplo, fala de telemedicina, fala que ampliação de especialidades médicas ocorrerão dessa maneira, né? Hoje nós temos o SUS digital, então eu penso, né? Da nossa, as nossas propostas estão centradas nessa articulação do município com o governo federal. A gente precisa saber se beneficiar o máximo desses programas, estarmos organizados, aptos a nos integrar a tais programas como esse que eu citei há pouco. Então, eu penso nesse sentido, tal como educação, a prefeitura municipal está muito próxima, ela precisa estar muito próxima dos programas federais organizadas para que esses programas reverberem aqui. Saúde é um assunto caro, é um assunto complexo, especializado e essa correlação, essa articulação com o governo federal é necessária com os programas federais de saúde. Sandra, no tema educação, o seu plano de governo fala que uma das principais reclamações dos profissionais de educação de Caicó é o não pagamento do piso dos professores, é piso salarial. Como é que sua gestão pretende garantir o pagamento adequado e a valorização desses profissionais de educação? Geraldinho e ouvintes, esse é um assunto também difícil, né? Complexo. Hoje a prefeitura municipal de Caicó tem uma dívida de oitenta e nove milhões. Oitenta e nove milhões. Essa dívida, ela pode ser consultada no portal da prefeitura, né? Um dado de julho, oitenta e nove milhões. Pra que as pessoas têm ideia do que é oitenta e nove milhões, vamos dividir oitenta e nove milhões pela população daqui de Caicó, que é de sessenta e três mil habitantes, né? É como se cada um de nós tivéssemos uma dívida um pouco mais de mil e quatrocentos reais. Isso certamente dificulta o pagamento, o cumprimento de certas, de certa, digamos assim, de certas regras, de certos acordos, de certos entendimentos, obrigações da prefeitura. Então, hoje há um passivo de dez por cento ainda pendente com os professores. Isso precisa ser pago, né? A atual gestão apontou o programa de aposentadoria incentivada como uma abertura, como uma solução, como uma possibilidade. Nós pensamos diferente. Nós pensamos que o financiamento, as, digamos assim, as finanças do município precisam estar melhor organizadas para que a gente pague o justo, pague o necessário, pague aquilo que é justo aos profissionais, não só da educação, mas a saúde e qualquer outro, né? A qualidade da educação passa pela valorização dos profissionais. Nós podemos ter escolas bonitas, pintadas, mas a valorização dos profissionais é para a gente indispensável. É algo que nós não abriremos mão à valorização daqueles direitos que os profissionais já alcançaram, né? Nas suas lutas aí de décadas. Então, esse, Geraldinho, é um assunto que nós precisamos de dedicação. Nós temos um débito aí, um passivo de dez por cento, esse passivo era um pouco mais de treze, a atual administração pagou pouco mais de três, em três parcelas, um por cento, um por cento, e um por cento, salvo engano, mas ainda um débito, dez por cento, que precisa ser pago e a nossa gestão, a nossa proposta é que isso seja resolvido. Bom dia, Joelma. Bom dia, bom dia a todos. Ainda dentro da área da educação, mas na infraestrutura escolar. Quais são seus planos para melhorar a infraestrutura das escolas municipais, especialmente em relação a tecnologia e recursos didáticos? Joelma, nossas escolas precisam de mudança. Se a gente usar como exemplo a escola Presidente Kennedy, aqui no centro, as pessoas que têm a oportunidade de conhecer, verificarão sem dificuldade, é uma escola sem espaço para recriação, é uma escola de grande confinamento. Nós precisamos reverter essa situação, nós precisamos fazer um grande estudo da infraestrutura dessas escolas, de modo que possa aplicar, viabilizar medidas para a melhoria da infraestrutura. A questão da informática, né? É uma área que não pode ser negligenciada. Essa é uma das competências atuais, né? Solicitadas a um jovem, ao cidadão comum, né? O cidadão comum precisa ter alfabetização digital, precisa conhecer sobre as tecnologias de modo geral, inclusive as tecnologias educacionais. As tecnologias educacionais deram um show durante a pandemia, né? E ainda continuam revolucionando o mundo. Então, é um assunto que nós também daremos a devida atenção, Joelma. Sem esquecer também, como no caso da saúde, que a gente precisa estar bem alinhado com os programas federais, porque o município precisa de recursos federais. Hoje o município de Caicó, de toda a sua receita, apenas 20% é própria e 80% é externa. Então, esse alinhamento, essa busca por recursos federais precisa ser mantida. Você vem do campo da UFRN. Há uma reclamação de muitos anos de que a nossa universidade não é tão aproveitada pelo município como deveria ser, né? Caso você chegue realmente a administrar Caicó pelos próximos quatro anos, de que forma você pensaria, por exemplo, em trazer a UFRN para a gestão pública? Trazer a UFRN, trazer a UERN, a UFRN, as universidades particulares. Caicó é uma cidade universitária. Há 50 anos, Caicó é uma cidade universitária. Há 50 anos, Caicó é um grande polo de pessoas de toda a região que procuram a cidade para estudar. Além disso, as universidades são grandes centros produtores de conhecimento, né? Tem respostas, investiga, tem extensão. Isso em todas as áreas, na área de saúde, com a UFRN, a escola multicamp, com a UERN, com o curso de odontologia, enfermagem, com a mesmo as universidades particulares, né? Com o curso de psicologia, enfim, né? A gente precisa valorizar essa característica, a característica de Caicó sem uma cidade universitária. Como é que a prefeitura pode auxiliar? A prefeitura, por exemplo, pode ter fundos dirigidos a universidades para que as universidades respondam a certos problemas, em forma de editais, um problema, por exemplo, de analfabetismo entre adultos, um programa de filosofia para criança, um programa de prevenção de doenças, enfim, não é? As universidades são um grande potencial para a cidade. Caicó é uma cidade universitária. Por aqui transitam diariamente milhares de pessoas e mais do que isso, a universidade tem soluções, tem investigações. Então, nós pretendemos aproximar a gestão pública municipal dessas instituições, seja na área da tecnologia da informação, da tecnologia em saúde, seja em respostas de educação, nós nos aproximaremos da universidade para aproveitar o que as universidades realizam, além dos eventos universitários. Os eventos universitários são super importantes para a cidade, é uma alternativa. Caicó não pode ficar resumida, por exemplo, no turismo de eventos, a festa de Santana e ao carnaval, não é? A gente precisa crescer, abranger, ter mais ofertas nessa área. Sandra, quando o assunto é segurança pública, inclusive um assunto bastante preocupante, que preocupa a população caicóense, sua proposta inclui a criação de um plano municipal de segurança. Quais seriam as ações desse plano para reduzir a violência e como é que você pretende desenvolver esse plano de segurança? Olha, veja só, a nossa segurança, aquele que compete ao município, está muito relacionado à prevenção e à segurança patrimonial, não é? A prevenção já é uma, já são ações, compreende ações muito abrangentes, violência contra criança, violência nas escolas, então o nosso plano quer contemplar esses diferentes possibilidades. E aí eu já incluo uma outra característica do nosso plano de governo, que é a integração entre diferentes setores. A gente precisa integrar assistência social com saúde, saúde com educação e esse tema da violência, ele está presente em várias áreas da nossa vida cotidiana. Então, no que de respeito à prefeitura municipal, aquilo que cabe à prefeitura municipal, a gente pensa na segurança patrimonial e na prevenção, Geraldo e ouvintes, é na prevenção que a gente quer investir. Você pensa, por exemplo, só em cima da pergunta aqui de Jardim, criar a guarda municipal para Caicó também? A guarda municipal é uma possibilidade, é uma possibilidade que já vem sendo estudada há tempos, é uma possibilidade que a gente precisa analisar se nós temos fôlego no primeiro momento, fôlego que eu me refiro é fôlego financeiro, é fôlego financeiro. É, os limites, a gente pode fazer isso imediatamente. O que a gente tem estudado é a possibilidade de contar com fundações, fundações que elas podem gerar suas próprias receitas e podem também ser responsáveis pelo pagamento da sua folha de pessoal. Como seriam essas fundações, por exemplo? Marcos, isso será um estudo realizado em cada tema, não é? Mas as fundações, as organizações sociais têm se apresentado com uma possibilidade nos, nas gestões municipais do Brasil todo. O Brasil todo tem fundações administrando cultura, tem fundações administrando certas unidades, por exemplo, parques. Então, em cada caso, nós daremos a atenção no sentido de verificar a viabilidade, porque nós temos estudado e sentido e conhecido fundações em vários municípios que têm dado certo, assumido certos papéis específicos e têm realizado muito bem o seu trabalho. Mas não teria mais despesa para o município, não? Se essas áreas geram suas próprias receitas, não. Seria uma contradição. Dentro da área da mobilidade urbana, como sua gestão abordará os problemas de trânsito em Caicó, incluindo a criação de ciclovias e a melhoria da sinalização viária? Joelma e ouvintes, todos que nos acompanham, o trânsito é um problema, é um dos principais problemas apontados pela população. E o que a gente pensa é que Caicó precisa de um plano de mobilidade urbana, um plano de mobilidade urbana. Esse plano, ele reúne uma série de iniciativas, uma série de iniciativas que vão, por exemplo, da sinalização horizontal, vertical, instalação de ciclovias, de melhoria de acesso, enfim, são uma série de medidas que precisam constar num plano. Por enquanto, o que a gente tem visto na administração atual são ações isoladas, sem uma conexão com o todo. A fiscalização, as multas têm sido motivo de muita revolta na cidade de Caicó. Quando a gente dá uma condição de fluidez do trânsito, de mobilidade adequada, a fiscalização é um detalhe necessário, mas não é o único detalhe. Nós tivemos aqui um exemplo da passarela sobre a ponte, ali do Rio Seridor, uma matéria que eu fiquei sabendo através de uma reportagem sua, Marcos, porque essa informação de um taque entre o Ministério Público e a Prefeitura não estava clara para toda a população. Então, esse assunto, fazer uma passarela sobre aquela ponte, demorou meses para ser resolvido. Meses, resolveram as pressas agora e uma semana resolveram. Então, tem algo errado. O que é que tem de errado? A falta de planejamento. Nós precisamos de um plano. No caso da mobilidade urbana, precisamos de um plano de mobilidade, um plano que contenha todos esses detalhes. Caicó tem desorganização no trânsito. Em alguns lugares, precisa de rotatória. Vamos dar o exemplo ali da Barra Nova. A Barra Nova precisa de uma rotatória para organizar o trânsito. Aqui, perto da Universidade, do Ceres, também precisa de uma nova rotatória. Então, a gente, Joelma, pensa que trabalhar com o trânsito do Caicó implica atuar nesses diferentes âmbitos do trânsito municipal. Falar um pouco agora de desenvolvimento econômico. O que será feito para impulsionar o desenvolvimento econômico local e criar novas oportunidades de emprego, principalmente para jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade? A gente precisa valorizar nossas potencialidades locais. Esse é um dos princípios do nosso plano, valorizar as potencialidades locais. Nós temos, por exemplo, uma indústria texto muito intensa aqui em Caicó, muito presente, muito importante. Nós temos o setor de serviços, que é um setor extraordinário, uma marca da cidade de Caicó e mesmo no setor primário, na agricultura, pecuária, com todas as adversidades, Caicó, essa região aqui onde nós moramos, ainda é a maior região produtora de leite. Então, a gente precisa investir naquilo que compete a prefeitura, ao poder público municipal nessas atividades para que elas se fortaleçam e para que elas possam fortalecida, fortalecidas, ser mais um espaço de empregabilidade. Além das capacitações, da formação do jovem, isso são ações que nós estamos atentos. Fomentar, ajudar, apoiar o que já está posto, as características locais, capacitar pessoal, investigar novos campos de atuação, ajudar a pequena empresa. Recentemente, nós estivemos no SEBRAE, existe todo um, o SEBRAE é uma instituição presente aqui em Caicó. A gente fala, Joelma, também na sala do empreendedor, no sentido de que as pequenas iniciativas, os pequenos comerciantes, os pequenos negócios possam ter na sala do empreendedor um suporte, um apoio, uma orientação. Sandra, Caicó tem um grande potencial turístico, né, com o assunto turismo, mas ainda certamente pouco explorado. Quais são as suas propostas para fortalecer o turismo aqui de Caicó, incluindo o turismo rural e o geoturismo? Olha, essa é uma área de um potencial enorme, né, mas é um potencial que foi negligenciado. Até alguns anos atrás, as pessoas falavam da Gruta da Caridade, por exemplo, como Destina, Serra do São Bernardo, Castelo Lingadi, não vamos falar nem do Castelo Lingadi, mas nós precisamos viabilizar diagnósticos que já foram realizados. Nós já temos diagnósticos realizados sobre o potencial turístico de Caicó. Caicó não pode ficar concentrado no Carnaval e na Festa de Santana. Nós temos outros potenciais que precisam ser melhor explorados. Eu falo disso com muita propriedade porque eu estou todo final de semana em algum destino aqui na região, porque eu gosto, mas esse destino não possui infraestrutura, né? A gente vai com a mala cheia de coisas no carro para que possam nos dar suporte. Então a gente precisa viabilizar o que já está identificado, né? A gente já pensou inclusive com o apoio das universidades criar um aplicativo para as pessoas conhecerem os destinos rurais que nós temos, fomentar os destinos rurais e talvez como através desse aplicativo você entrar em contato com o dono de um sítio para saber que naquele final de semana tem um leilhão, tem um churisco, tem a safra de manga, tem a subida da Serra de São Bernardo, a subida da Serra da Formiga, uma passarinhada. Existe um potencial enorme nos nossos rios. A nossa natureza é muito bonita, é extremamente bonita, agora pouco valorizada, sem falar nos eventos urbanos, na cidade, nos roteiros, na gastronomia, que é fantástica, nos roteiros, nos eventos, como eu citei há pouco, nos eventos universitários, são a possibilidade de turismo. A gestão de resíduos sólidos tem sido um desafio para muitas gestões aqui no Ceredó, inclusive em Caicó. Quais ações serão implementadas para melhorar a coleta, reciclagem e tratamento de resíduos em Caicó numa futura, caso você venha as eleições, gestão Sandra Kelly? Obrigada, Marcos, essa pergunta é muito importante porque também o lixo é um dos principais problemas apontados pela nossa comunidade. E a gestão do lixo começa com a geração do lixo. A gente tem que atacar desde a geração do lixo, através de um plano de gestão integrado dos resíduos sólidos. Já existem muitas indicações, já existem muitos estudos, muitos institutos. Começa desde a geração, a gente precisa diminuir a geração dos resíduos, a gente precisa separar, reciclar, reutilizar, para que o mínimo possível chegue nos aterros, chegue no destino final. Se nós tivermos uma boa gestão, pouco lixo, vamos usar essa expressão, chegará nos aterros. E o problema do aterro sanitário de Caicó não é simplesmente ambiental, é humano, é falta de humanidade o que ocorre no aterro sanitário de Caicó. São dezenas de pessoas que precisam trabalhar naquele aterro e vivem condições subhumanas. Se a prefeitura municipal não tem condições de fazer o A, faça o B, faça o C, faça o D, mas faça alguma coisa por aquela população. E não é simplesmente retirá-la de lá, é dar alguma humanidade, alguma humanidade aos trabalhadores que estão hoje no lixão, que estão lá porque dependem. Porque se eles não dependessem, eles não estariam miseravelmente vivendo ali. Marcos, se você for lá hoje, agora, se você pudesse contar o número de moscas que estão rodeando cada trabalhador daquele, eu me arrisco a dizer que são mais de mil. Eles estão expostos a vetores de doenças, isso não pode acontecer. Não é humano, nós estamos no ano de dois mil e quatro. Isso não tem condições de acontecer. Então, algo precisa ser feito. E eu queria acrescentar mais, quando a gente fala de de dívida, de endividamento, quando nós estávamos investigando aqui as contas do município, nós estamos a meses sem pagar o aluguel, o arrendamento daquela daquela região do aterro sanitário. É cerca de quatro mil, quatro mil e quinhentos reais. O município está a meses em débito com aquele terreno, com aluguel daquele terreno. Vamos imaginar se o dono daquele terreno dissesse, olha, acabou, vocês não passam mais por aqui. O que é que nós faríamos com dezenas de caminhões de lixo que são encaminhados por dia por lá? Então, já posso assegurar, nós estamos em débito também, nós temos grandes débitos e pequenos débitos na prefeitura municipal e um deles é o arrendamento daquele terreno. Salvo engano é quatro mil e setecentos reais o que a gente paga e a prefeitura está a meses em débito. Se o dono daquele terreno disser não entra mais ninguém aqui, enquanto não pagar, teríamos um caos no lixo urbano de Caicô. Outra coisa, o passivo ambiental que vai ficar naquele terreno é incalculável, ou seja, o desastre ambiental que está lá, se os donos do terreno, o dono do terreno cobrar a prefeitura uma reparação, meu amigo, pode se preparar que é uma conta de milhões. Sandra, como é que sua gestão pretende ampliar a cobertura dos serviços de assistência social, especialmente aí para populações vulneráveis como idosos e pessoas em situação de rua? Olha, o programa, o sistema único de assistência social é fantástico, eu fiquei fã, à medida que eu fui estudando, eu fiquei uma grande fã do sistema único de assistência social e eu queria aqui enaltecer, Marcos e ouvintes, o papel, o profissionalismo dos nossos servidores municipais, seja na educação, na saúde, na assistência social, seja onde eles estiverem, são excepcionais profissionais e no sistema único de assistência social não é diferente, os relatórios, o plano municipal de assistência social é um plano muito denso, com ações muito abrangentes, hoje, por exemplo, no cadastro único, onde muitas pessoas, muitos cidadãos são beneficiados, cerca de 18 mil pessoas recebem benefícios do governo federal. Então, esse é um setor que precisa estar muito bem organizado, né, com o trabalho através dos CRAs, dos CRES e há demandas, né, a gente lendo os documentos que a própria prefeitura, que os próprios equipes na Secretaria de Assistência Social, elabora, mostra que há deficiências, apontam a necessidade de crescer nessas áreas, né, apontam que a área de assistência social alcance com qualidade a zona rural, né. Então, Geraldinho e todos que nos acompanham, é uma área muito importante para uma cidade pobre como Caicó ainda é, né, a gente pode dizer isso, a gente pode afirmar que Caicó é uma cidade pobre, existe uma maquiagem no centro da cidade, mas a periferia passa por muitos problemas de vulnerabilidade social, com condicionantes muito fortes nessa área, enfim, é uma área que a gente precisa de uma atenção máxima, Geraldo, eu penso que eu não tenho tempo de falar tanto, né, em 30 minutos. A área, detalhe do meio ambiente, né, o seu plano de governo menciona a criação de um parque ecológico municipal, como esse projeto contribuiria para a preservação do meio ambiente e a educação ambiental em Caicó. Esse é um sonho, né, um grande sonho. Onde seria esse parque? Olha, Marcos e ouvintes, nós temos um terreno, a Prefeitura Municipal tem um terreno aqui entre Caicó e São Fernando, na Baixa Verde, esse terreno já foi fragmentado com algumas doações, mas nós temos alguns hectares lá que dariam um ótimo parque municipal, para a preservação da Caatinga, nós temos muitas ações aqui que nos rodeiam, que são, digamos assim, prejudiciais ao meio ambiente, seria uma forma de compensar o que que acontece ao nosso redor. E nós temos sim, nós temos uma área, uma área ali próxima a Baixa Verde, que é da Prefeitura Municipal, que poderia se transformar, é a nossa intenção, transformar aquela área, área que ainda resta do terreno original, que foi originalmente adquirido para uma escola agrícola, né, para uma escola agrícola, cedeou o matadouro, que hoje está em, que eu acho que não chegou nem em ruínas, né? Então, a nossa ideia, Marcos, ouvintes, é transformar parte daquela área num parque municipal para a cidade de Caicó. Caicó é rica em patrimônio cultural, quais iniciativas sua gestão promoverá para fortalecer a cultura local e apoiar artistas e produtores culturais? Nós pensamos em termos uma fundação, um organismo dentro da Prefeitura dedicado especialmente à cultura, né, que tem a autonomia de promover a cultura, de valorizar os equipamentos culturais e mais do que isso, os grupos, né? A gente pensa também, ouvintes e as pessoas que nos acompanham, que isso, que a promoção da cultura, além de nós termos uma fundação, um órgão específico cuidando da cultura de Caicó e colocando em ação plano municipal de cultura, temos também editais municipais para fomentar a cultura do município que é rica, é diversa, né? É extremamente importante, a cultura dá a vida, dá o brilho através do teatro, da música e de outras expressões culturais. É, dentro da área de animais abandonados, né, esse setor, o que será feito para enfrentar o problema de animais abandonados nas ruas de Caicó, incluindo a possível criação de um hospital veterinário? Outro problema gravíssimo, né, na cidade de Caicó. Então a gente pensa, Joelma e ouvintes e todos que nos acompanham, não é que mais de que, hoje a prefeitura faz transferências pontuais, transferência de valores X ou Y para algumas associações, né, para que essas associações comprem ração. Mas a gente sabe que o problema é mais grave, o número de animais abandonados é muito grande, então a gente precisa de um abrigo para esses animais, a gente precisa cuidar da saúde desses animais. Algumas prefeituras, no Brasil todo, já tem soluções que a gente pode copiar, uma delas é, são convênios com várias clínicas para fazer castração, nós não podemos ficar dependente de um castramóvel que vive quebrado, né? Então a gente pode dividir esse problema com a cidade de Caicó tem várias clínicas veterinárias e a prefeitura pagar por cirurgias, né? O abrigo é uma resposta, a castração é outra resposta, a fiscalização relacionada ao abandono é outra resposta. Então tem várias ações que podem ser feitas, inclusive em um apoio mais consistente, mais substancial às instituições que são dedicadas aos animais abandonados. Hoje existe um existe uma ajuda X, mas essa ajuda pode ser melhorada. Sabe aqui de Ayrton Dias, que contribuição você pensa em dar como vice na gestão de Sandra Kelly, caso vocês veem essas eleições aí? Eu, Marcos, eu inclusive disse a Sandra, que eu não quero só ser coadjuvante, como um vice-prefeito, que só aparece para tirar retrato e nas inaugurações. Eu disse a ela que ela pode contar comigo, qual for possível. Eu nasci em Caicó, amo Caicó e lembro demais, Caicó é sempre uma cidade, você fizer uma análise das administrações anteriores, Caicó está sempre, foi a cidade do já teve. Então eu preocupado com isso, você lembra que há vinte anos eu fui candidato a prefeito, onde tinha uma vice, era uma mulher, Ivonete, e agora inverteu. Eu sou vice prefeito de Sandra. Vocês viram que ela tem capacidade para fazer uma grande administração em Caicó e eu digo mais, quem cuida melhor da casa é a mulher, então vamos dar oportunidade a mulher para Caicó estar precisando demais disso, Marcos. E se Deus quiser, nós vamos ser diferenciados, vamos ser a diferença para Caicó e muitas ações. Vocês viram aí que ela fará uma grande administração para a nossa cidade, se Deus quiser. Ok, nós temos trinta segundinhos, Sandra, para você poder fazer essas conexões finais. Obrigado pela sua participação aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? A gente tem, às vezes, tem que se expressar rapidamente para dar conta da pergunta, mas nós queríamos convidar as pessoas para visitar o nosso perfis, Sandra Kelly de Araújo no Facebook, Sandra Kelly Caicó no Instagram, para que as pessoas conheçam com detalhes as nossas propostas. Nosso plano de governo está lá e nos acompanhe nas redes. Nós temos trinta dias de campanha, que isso ajudará muito as pessoas nos conhecerem melhor, conhecerem o que nós pensamos e o que nós desejamos para Caicó. E dia dez tem um debate da Rural, né? Dia dez tem um debate para Rural e nós queremos debater Caicó e estaremos aqui todas as vezes que vocês nos convidarem. Oito horas, oito minutos, conversamos